Olá meus amigos do canal Morewatches, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique e olha agora a novidade que está aqui no canal Morewatches em primeira mão trata-se de um G-Squad, é o GBA 901A6, a distribuição EDR Gente, não de faz muito tempo que a Cássio lançou os relógios da linha G-Squad propondo a modalidade fitness nos seus relógios então esse relógio geralmente vem com computador de passos tem uma aplicabilidade também, ele faz link com o teu celular através do aplicativo de Chalk Movie o GBA 900 é uma atualização do GBA 800, é um pouco mais evoluído esse modelo pode medir distância usando o acelerômetro enquanto conectado a função de GPS de um smartphone via Bluetooth depois de fazer as medições com o seu smartphone da próxima vez que você poderá medir também a distância apenas com o relógio as medições de distância e tempo de corrida são usadas para calcular o seu ritmo e com isso é um recurso de volta automática registrada automaticamente o tempo que leva para cobrir uma distância específica você também pode verificar seu histórico de atividades vinculando esse relógio ao aplicativo de execução no seu smartphone que chama-se de Chalk Movie o aplicativo também pode ajudar a simplificar as configurações do relógio e também o gerenciamento de treinamento ou seja, a partir de agora, apertar botão para ajustar essas coisas é coisa ultrapassada um gráfico de intensidade de exercício de 5 níveis e a taxa de alcance e sua meta diária ajudam a mantê-lo sempre motivado isso é o que está no seu GBA 900 uma iluminação de mostrador Super Luminator mantém as informações de mostrador de fácil leitura mesmo no escuro o material em uretano macio e a pulseira melhora o ajuste ao pulso e os orifícios de ventilação melhoram a respirabilidade da sua pele aí, não é verdade? ou seja, vamos usar para transpirar e esse relógio, é claro, conecta ao seu smartphone então vamos mostrar um pouquinho desse belíssimo modelo GBA 900 eu tenho um GBA 800 dá certo? eu acho que já achava desde então muito bonito esse relógio e agora então vamos fazer de uma forma muito mais demonstrativa esse relógio deixa eu abrir aqui a pulseira olha só a pulseira do relógio, que linda gente, essa linha de Squad ela tem uma pulseira realmente fantástica essas aberturas aqui é para melhor ventilação, tá? esse relógio é utilizado para a galera suar bastante olha aqui também, olha aí ou seja, isso aqui é para ver você queimar calorias usando o Step Tracker que está contido aqui nesse belíssimo modelo ele tem 5 botões sendo 3 à esquerda que é onde ele conta lap e também a função mode e aqui, alteração de display e também mais 2 aqui à direita percebam que ele tem essa aleta aqui, ó muito macia, gente que reduz aí também a vibração de você utilizando esse relógio aí esse belíssimo Anadija ele consta com aqui um display gráfico à esquerda também um monitor aqui em cima também que a gente vai mostrar para vocês aqui em cima indicação de máxima e mínima de acordo com o seu uso um display inferior muito bacana que você pode mudar aqui olha só que completo que é esse aqui tem um dia da semana mês dia da semana a hora o mês dia do mês muito bacana você pode alterar para a contagem de passos olha aí, gente que bacana né? a frequência ali também olha aqui o gráfico fazendo ali, ó muito bacana mesmo esse relógio vamos ver como é que fica esse relógio no meu pulso olha só, gente meu pulso tem uma circunferência de 19 centímetros, tá, gente? olha aí que bonito que é muito elegante mesmo eu achei realmente demais vamos comparar aqui esse modelo utilizando um DW 5600 olha aí interessante que é, né? para que você tenha uma noção de espaço de espaço bem bacana a grossura da porcena tá? agora, olha aqui a luminosidade desse belíssimo modelo olha só ele também tem o Lumi Bright no ponteiro, né, gente? olha aí, ó tá certo? aqui é os índices mas ele não tem é só um reflexo aqui da luminosidade deixa eu acender a luz para vocês olha aí que iluminação potente olha só ele tem a luz de módulo e também a luz de mostrador olha o módulo em backlight e aqui em 3,5 olha ali um excelente LED aqui no seu relógio eu achei realmente fantástico esse GBA 900 gente, então como eu gosto sempre de fazer o ajuste das horas só que esse relógio por ser bem rebuscado eu não preciso fazer aquelas funções todas na verdade então nós vamos pegar o celular de apoio do Henrique então vamos lá primeira coisa que nós vamos fazer peço desculpa pelo subir aqui que é a iluminação do qual eu estou fazendo o vídeo onde meu celular está aqui fazendo vamos lá fazer a colocação aqui eu já abriu o aplicativo de Shock Movie certo? então eu vou aqui na opção relógio olha ali relógio ele está conectado ali ao GBA 200 mas eu vou gerenciar e vou adicionar aqui, ó gerenciar e vou adicionar novo relógio aí ele pergunta qual modelo que é eu vou aqui em GBA 900 olha aqui aí ele vai dizer para mim como fazer, gente olha só mantenha o botão inferior esquerdo por 2 segundos para trocar no modo básico total tá certo mantenha pressionado vamos lá já está dito aqui então vamos fazer como é que é para esperar ele já está esperando para sincronizar então vou apertar esse botão aqui e vou fazer por 2 segundos 1, 2 vou soltar pronto já está pedindo para adicionar ali GBA 900 está vendo em cima? ali galera GBA 900 já vou adicionar o relógio pronto já está adicionado no meu aplicativo aqui de Shock Movie que bacana, hein gente? agora está aqui o relógio já apareceu o novo pronto olha ele está fazendo toda a leitura toda a comunicação agora, né? já deu um ok já está acertando a hora para mim já disse que é um relógio novo então essa aplicação aqui, gente quando a gente utiliza o aplicativo essa aplicabilidade essa coisa que nós temos aqui todos os alarmes do relógio todas as configurações do relógio passa a ser olha aqui o valor prévio definido o valor definido do seu relógio está desatualizado você quer atualizar o perfil? vamos botar aqui atualizar pronto novo relógio enviado para o novo relógio deu um ok aqui novo relógio adicionado tranquilo a partir de agora esse relógio eu posso fazer toda a configuração dele na tela do meu smartwatch peço desculpa aos senhores, gente que eu não tenho realmente qualidade de demonstração tá certo? para fazer como é que a gente tem que fazer aqui, né? então aqui, ó então vou mostrar a tela assim rapidamente para os senhores software do relógio uma vez que precisa de alguma atualização está no software 01 ainda não precisa certo? vamos lá gps como usar o gps na realidade quem tem gps é o seu celular né? o seu agps né? daí você posso colocar ó para colocar para funcionar a medição depois para você fazer né? então já dou enviar ele já dá um ok aqui ó ele já vai dar um ok aqui para você pronto já deu um ok ali, tá vendo? já está configurado então volto para cá funções automáticas eu posso criar aqui fazer a volta automática se eu quiser ó desligar ou ligar configurações gerais exibição de hora padrão de exibição de hora né? todas aquelas funções que a gente faz 12 ou 24 horas aquelas coisas todas a gente vai fazendo aqui parece que tem um pouquinho olha aqui ó vamos supor aqui horário de verão desligado certo? selecionar a cidade eu posso botar aqui o nome da cidade mas eu não vou fazer agora posso botar aqui horário de verão desligado horário de verão local posso botar desligado horário de verão brasileiro não dá para ativar mais por enquanto né? vamos lá exibição de hora padrão 24 horas então eu pego e boto 24 horas e dou um ok e envio para o relógio ele vai dar um ok ali ó já deu um ok tá vendo? já está recebendo ali a minha função que bacana que é gente eu estou achando demais esse relógio aqui agora vamos voltar para outra função aqui ó envio concluído ele já dá um envio concluído aqui embaixo volto para outras funções exibição de hora né? já mostrei para vocês mas eu vou voltar aqui para que vocês se atenham fixem juntamente comigo olha só gente toda a configuração do relógio eu posso fazer na tela do meu smartphone troca de horário notificação simples apenas com alerta sonoro ou né? porque você pode fazer diversas funções aqui ó sons tá certo? notificações simples ajuste posições locais vamos lá iniciar o ajuste ponteiro do relógio isso aqui é tradicional função H7 tá gente? não vou mexer nisso aqui nesse exato momento aqui por exemplo se eu quiser fazer um temporizador para o meu exercício ó tá vendo? o tempo aquilo que eu já expliquei né? eu posso dizer por exemplo que o aquecimento aqui quer ver ó eu posso botar aqui aquecimento ou eu posso botar aqui aquecimento quer ver? botar aqui aquecer tudo tem que ser sempre letra maiúscula tá gente? aquecer vou botar aqui aquecer salvar posso botar o tempo de aquecer durante vamos ver aqui vou botar aquecer durante 5 minutos boto ok e em salvo e vou criando todo o meu plano depois aquecer depois posso botar caminhada e assim fazer toda uma planificação do meu treino e envio para o relógio e o relógio vai fazendo aquele timer para mim assim ó Henry já que é seu agora tu vai caminhar depois tu vai correr depois tu vai caminhar e depois tu vai alongar certo? então você está criando um treino quando você está fazendo esses esse negócio aqui você pode mandar para o seu para o aplicativo aqui do relógio do smartphone e você vai permitir a notificação no celular tá certo? olha aí gente sons você pode fazer várias coisas muito bacana mesmo deixa eu dar ok olha aqui posso programar inclusive alarmes do relógio olha aí ele tem 5 alarmes tá? eu posso programar qualquer os alarmes inclusive ó sinal de hora e hora ó permitível vinculação notificação do celular tudo bem posso botar aqui sinal de hora e hora os alarmes tá certo? você que vai definir vou até definir aqui pronto vou desligar todos os alarmes do relógio já vai dar um ok ali embaixo pronto certo? luz o tempo de luz olha aí se eu quiser luz automática aqui eu quero luz automática quando gira o relógio né? ou então eu quero por um segundo e meio ou três segundos né? vou deixar um segundo e meio mas não vou enviar para o relógio não vou deixar assim pronto agora eu volto aqui e aqui eu tenho som também eu posso deixar o relógio mutado ou não né? aí ó som de teclas chamadas recebidas eu posso inclusive receber a notificação chamadas aqui muito bacana mesmo eu achei fantástico esse relógio aqui ó ligado desligado durante corridas olha aí gente ou seja ele está ligado se eu receber uma ligação você vai estar o relógio vai acusar ele vai estar desligado se eu estiver fazendo uma corrida por exemplo ou desliga tudo muito bacana deixa eu voltar aqui eu achei realmente algo fora de série dados fuso horário gente quem gostou desse relógio realmente já dá um like aí eu achei realmente fantástico o que eu quero dizer para vocês é a qualidade de textura desse relógio aqui meus amigos é algo olha ali o linkzinho do bluetooth dizendo que está conectado tá vendo conectado aqui um gráfico de evoluções muito lindo percebam os índices das horas gente aqui tem um brilho metálico muito combinando com o resto do relógio bonito demais quem gostou desse relógio é claro já deixa o teu like já faz contato com nosso amigo David Mor para fazer sua cotação de preço e mais uma coisa às vezes o pessoal está mandando mensagem já após 10 e meia né gente 10 horas 10 e meia 11 horas e às vezes a gente está descansando já né está dormindo tá certo quando eu estou acordado quando for suporte eu até ajudo e marco para o próximo dia porque né vocês sabem né a gente tem vida também mas sempre vai colaborar sempre sempre vai ajudar todos os membros que assim pedirem e a gente marca o melhor horário para ambos para poder ajudar vocês a fazer aí a sua sincronia clientes More Watch a gente tem obrigação de fornecer como se configura o relógio inclusive a gente faz videochamada para a configuração desse relógio tá certo clientes More Watch todos os demais amigos a gente sempre ajuda na medida do possível tá certo eu não faço distinção agora quer comprar o relógio já faz o teu contato com o nosso amigo David More aqui na descrição do vídeo tem um link quando você acessa abre todas as redes sociais Instagram Facebook ali a gente vai estar administrando quer saber mais como é o trabalho do David pergunta nos grupos de redes sociais em nós não tem importância esses relógios são 100% aliás não esses relógios são originais não existe 100% original ou ele é original ou é falso não existe 90% original então assim ó a gente vai fazer toda a demonstração do relógio que você quer fazer então faz teu contato aí com o David More para fazer a sua aquisição do seu belíssimo modelo aproveita meu amigo já se inscreve no canal colabora ajuda a gente inscreva-se no canal também deixa o teu like isso fortifica muito aí os algoritmos do YouTube outra coisa o teu comentário todo ele eu vou responder tá certo e também já assista esse próximo vídeo desse belíssimo caso na Moro Watts é assim bem-vindo GBA 900 onde é estrela do canal é o relógio forte abraço e aí Obrigado.